Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, essa aqui é a disciplina Legislação e Normas Regulamentadoras e nesta aula nós vamos trabalhar ainda na legislação trabalhista, esse é o item 1, vamos abordar sobre as responsabilidades dos entes nas relações de trabalho, vamos lá? Bem, nós temos na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, dois artigos importantes que tratam sobre as responsabilidades, nós temos na CLT determinações que o empregador, ou seja, as empresas, tem um rol de responsabilidades, ou seja, deveres a cumprir, e nós temos também ainda na CLT um artigo específico que estabelece qual é o rol de responsabilidades dos trabalhadores, ok? Vamos abordar essas duas vertentes nessa aula e são de importância muito grande para nós profissionais da área de saúde, segurança e do trabalho para podermos orientar também os trabalhadores de maneira em geral a respeito de uma ou outra vertente relacionada à CLT, tudo bem? Vamos lá? Bem, as empresas, lá no artigo 157, cabe o seguinte, como obrigação, cumprir e fazer cumprir as normas de medicina e segurança do trabalho. Como assim, Evandro? A empresa, ela é obrigada a cumprir a legislação federal e as normas regulamentadoras, tá claro? Então, ela tem que cumprir. Fazer cumprir é, as empresas devem fazer com que os seus trabalhadores cumpram as normas regulamentadoras. Então, aqui tem duas responsabilidades entremeadas, uma para a empresa, que ela tem que cumprir e fazer a parte dela, mas ela tem que fazer também com que o trabalhador cumpra, tá claro? Tem a obrigação do trabalhador, mas a empresa tem a obrigação de fazer com que o trabalhador cumpra as normas regulamentadoras, tá claro? Outro item importante é, instruir os trabalhadores através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Evandro, o que é uma ordem de serviço? Uma ordem de serviço é como se fosse um detalhamento mais geral sobre as atividades que o trabalhador vai desenvolver no ambiente de trabalho, tá claro? Nós temos também a NR1, disposições gerais, que trata sobre a ordem de serviço. E trata também, na sua nova atualização, trata também de questões relacionadas a treinamentos com os trabalhadores, a NR1. E a instituição, instruir os trabalhadores, os empregados, a empresa, ela deve instruir e não deve cobrar também dos trabalhadores essa questão. Ou seja, ela deve dar os treinamentos relacionados a essa instrução através das suas ordens de serviço, voltadas às especificidades daquele trabalhador que foi contratado. Um exemplo. O trabalhador, ele foi contratado para ser soldador, tá claro? Ele passou pelo exame médico, foi elaborado o ASO, onde tenha tudo certinho os quesitos relacionados a NR7 sobre o ASO. Ele está apto ao trabalho segundo o médico do trabalho. Então, ok? Está apto. E aí ele vai para a empresa, antes de ir para as atividades de trabalho como soldador, a empresa deve instruí-lo com várias orientações sobre os riscos que existem naquele ambiente de trabalho, quais são os EPIs que ele vai utilizar e ele deve utilizar, quais são as normas específicas da empresa a respeito da saúde, segurança do trabalho e também outras normas, quais são as normas que esse trabalhador deve passar e cumprir sobre os quesitos de exames médicos, sobre os exames periódicos, sobre os exames demissionais, como ele deve fazer e por que ele deve fazer. Essas instruções todas, geralmente estão num computo geral que a gente chama de treinamento de integração de saúde e segurança do trabalho. Tá claro? A maioria das empresas já faz isso e a NR1, com essa nova atualização, veio trazer essa magnitude da importância e aplicação dessa instrução para o trabalho. Então, de maneira geral, nós temos uma orientação, um treinamento e a ordem de serviço é um detalhamento para o trabalhador, onde ele vai dar a ciência, ele vai assinar logo depois que fizer esse treinamento de orientação e instrução, vai receber a sua via, onde tem o detalhamento do cargo, da função que ele vai executar e as atividades, segundo o Código Brasileiro de Ocupações e também as atividades específicas que a empresa pode complementar sem problema nenhum, e essas instruções sobre os EPIs, quais são os EPIs que ele tem que utilizar, quais são as normas relacionadas à saúde e segurança e outras questões a mais gerais que podem ser abordadas também e inclusas na ordem de serviço. Ok? Outro item importante, que cabe ainda às empresas, é adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente. Se o Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia, que ele é organizado em regionais nos estados e ainda em outras locações distribuídas de maneira a atender aí dispersões dentro dos estados, que são chamadas delegacias também e as superintendências do Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia. Essa organização de capilaridade para facilitar a auditoria e também orientação às empresas e aos trabalhadores, o Ministério do Trabalho e o Ministério da Economia também adotam medidas específicas para determinar talvez alguma ação ou uma nota técnica sobre a atuação de prevenção relacionada a acidente de trabalho e também doenças ocupacionais. Dessa forma, então, a empresa tem que adotar medidas que, obviamente, são determinadas por esses órgãos. Evandro, então, todas as orientações do Ministério da Economia relacionada à saúde e segurança do trabalho as empresas têm que cumprir? Sim. O que lhe cabe? Tá claro? Se ela não tem um soldador, por exemplo, porque a atividade dela não é essa, é só administrativa, ela vai adotar as medidas de segurança para os trabalhadores administrativos. Se ela tem uma indústria, ela vai adotar as medidas de segurança relacionadas àqueles trabalhadores daquela indústria, ou seja, ele é direcionado. Outro item, as empresas, então, cabe às empresas facilitar o exercício da fiscalização na atividade competente. Fique bem tranquilo quanto às questões de fiscalização. São importantes e se você, quando estiver atuando lá na prática, numa empresa, como um técnico de segurança, segurança, você provavelmente vai receber uma fiscalização do Ministério do Trabalho ou até mesmo do Ministério Público do Trabalho, dos sindicatos também, dos trabalhadores. É importante que você os atenda bem, porque eles estão ali para cumprir o papel deles e você trabalhando na empresa para cumprir o seu papel, cada um na sua, obviamente, vertente e nos seus graus de responsabilidade. A partir do momento que a fiscalização, a auditoria do Ministério do Trabalho, os auditores fiscais, forem fazer alguma fiscalização numa empresa, eles devem ser bem acolhidos e a legislação, ela ainda dita isso como obrigação para as empresas que a empresa, ela deve facilitar o acesso, ok? Não é fechar o portão e proibir, tá? Tudo bem que pode ter normas específicas, se os auditores não estiverem ali de EPI, por exemplo, e for acessar o site, a empresa sim pode orientá-los, que para entrar vai ter que utilizar o EPI, sem problema nenhum, e geralmente as empresas ainda fornecem esse EPI para facilitar a fiscalização, ok? Mas geralmente os próprios auditores já utilizam e levam seus próprios EPIs para não ter esse tipo de transtorno, tá bom? E uma outra questão importante é que a empresa não deve barrar de nenhuma forma, nem esconder informação, porque isso vai pesar para ela no quesito da auditoria que for feita e da fiscalização que for feita pelos auditores fiscais. Nós temos também, por outro lado, os empregadores, os empregados, lá no artigo então 158, nós temos os trabalhadores. Quais são as responsabilidades gerais dos trabalhadores? Observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções que tratam o item 2 do artigo anterior, tá? Que é relacionado a instruir os trabalhadores. A empresa vai instruir os trabalhadores a cumprir as normas, então os trabalhadores eles têm que cumprir com o que foi instruído. Tá claro? A CLT deixa claríssimo isso, então o trabalhador ele deve observar as normas de segurança, a empresa institui uma regra, utilize calçado de segurança, a bota, o EPI, que foi fornecido e o trabalhador vai sem o EPI. Ele está observando o item de cumprimento legal? Não, ele não está. Ele está descumprindo uma norma de segurança, tá? Que é utilizar o EPI para executar a atividade naquela empresa. Simplesmente assim, ele está descumprindo. Tá claro? Entendeu a lógica? Então os trabalhadores eles têm a obrigação de seguir as normas de segurança? Têm a obrigação. Lógico que devemos entender que, às vezes o trabalhador ele não tem essa instrução que ele tem essa obrigação, ou seja, às vezes ele não sabe que ele é obrigado a seguir as normas de segurança. Por isso, nós da área de saúde e segurança ministramos treinamentos para eles. Por isso, a integração de segurança, como eu comentei no slide anterior, ela é importante justamente para isso. Porque nesse momento a gente já estabelece quais são as obrigações da empresa, estabelece também para o trabalhador quais são as obrigações dele e os direitos também que ele tenha naquela empresa. Tá claro? Ok? Outro item importante é que os trabalhadores eles devem colaborar com a empresa na aplicação do dispositivo desse capítulo de maneira em geral, que é as questões relacionadas à saúde e segurança do trabalho. Imagina você termos aí dentro de uma empresa, de uma indústria, por exemplo, onde tenha mais riscos ocupacionais, ter um trabalhador que não colabora com a implantação de treinamentos, não colabora com a implantação ou uso de EPIs. Isso faz com que ele se torne um risco para ele mesmo, o fato de não cumprir ou não colaborar, e também para ele, e também um risco para os colegas de trabalho. Tá claro? Então é importantíssimo que todo esse processo seja bem avaliado e seja bem unido de forma a orientar os trabalhadores para que esse processo não aconteça e eles saibam das suas responsabilidades. Tá claro? Não vamos entrar em aspectos de punição do trabalhador aqui que não vem ao caso, porém é importante você relacionar, principalmente com a discussão com seus colegas em sala de aula, as questões. Se ele não cumprir, ele poderá ser punido? É uma dúvida que fica para você trabalhar em sala de aula. No parágrafo único desse tópico, nós temos que constitui, então, uma falta, um ato faltoso do empregado, a recusa sem justificativo, tá? Evandro, o trabalhador pode se recusar de fazer uma atividade? Pode, desde que ele tenha uma justificativa plausível para não fazer aquela atividade, ok? Exemplo, é pedido para o trabalhador subir numa chaminé, por exemplo, de um forno, sem EPI, não tem escada, não tem içamento, não tem os aparatos específicos para a NR35, ele não tem treinamento para a NR35. Nesse caso, ele entendido sobre o assunto, ele pode simplesmente justificar para o empregador e falar, olha, não tem o treinamento e não tem nem equipamento aqui para a gente fazer o acesso, ou seja, subir aqui nessa chaminé. Então, nesse sentido, isso já se torna uma justificativa clara, plausível, para ele não realizar aquela atividade, tá claro? E aí, é claro, o empregador, ele não vai poder forçar o trabalhador a fazer a atividade, tá? Por quê? Mesmo porque se ele fizer isso, ele está descumprindo as responsabilidades dele, ele está expondo o trabalhador a um risco, tá claro? Ótimo. Nós temos, então, as observanças das instruções emitidas ou estabelecidas, expedidas pelo empregador na forma do artigo 2, do anterior, e também outra coisa que constitui uma recusa ou um ato faltoso, a uso de equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. Então, é uma falta não utilizar o equipamento, por exemplo, que foi fornecido pela empresa, e é uma falta não observar as instruções que foram dadas para ele. Se foi orientado, foi dado treinamento, foi orientado ao trabalhador, ele assinou ainda, fez uma prova até de algum treinamento específico, e ele não observou, tá, as instruções expedidas pelo empregador para a segurança dele, é um ato faltoso do trabalhador. E também, não utilizar o equipamento de proteção individual que foi fornecido para ele, é um ato faltoso do trabalhador, tá claro? Bem, nesta aula, nós trabalhamos o item 1, a porção de responsabilidades, tanto do empregador como dos empregados, importantíssima, que estão em dois artigos lá na CLT. Agradeço muito a sua atenção e aguardo você na próxima aula. Legenda Adriana Zanotto